Quer saber tudo o que rola com o seu time e tudo o que rola no futebol mundial? Baixe agora o OneFootball, link na descrição, é totalmente grátis. Até onde eu sei. O Corinthians já teve interesse em contratar o Robinho, mas na outra saída dele do Santos. Posso falar uma coisa para vocês aqui? Eu duvido que o Robinho vai colocar a camisa do Corinthians. Nunca. Nem o Corinthians quer o Robinho. Não, não, é que veio essa informação. Não, não, veio uma pergunta. Pergunta. Então tá. Então eu respondo aqui, eu vou dar a minha resposta. Eu duvido que o Robinho vista o dia a camisa do Corinthians. Duvido. O Neymar pode jogar. O Neymar pode jogar no Corinthians. O Neymar pode jogar. Mas sim. O Robinho eu duvido. Se pagar bem, vai. Duvido. Se pagar bem, vai. Quem vai pagar bem? O Corinthians. É mesmo, é. Claro que não é. No futebol, o Robinho jamais vestir a camisa do Corinthians. Jamais. Mas se encarar o Robinho, eu cairia bem no Corinthians? Claro que sim. Ótimo jogador, não tenho dúvida. Vocês querem comparar por onde joga o Robinho? Pelo setor esquerdo aberto. E tem o Romero por ali. O Robinho é dez vezes mais jogador que o Romero, com todo o respeito. Ô, mano, o Robinho cairia bem no Corinthians? Não. Não. Se eu não aceitar, Robinho no ar. O que você não aceita, o Robinho? Não, Pascoal. Não, não só por isso, Pascoal. Mas foi um jogador aí extremamente rotulado. Como um cara que humilhou o Corinthians. Então, não é isso. Ele perdeu uma vez só para o Corinthians. Nunca perdeu para o Corinthians. Não, não, perdeu. Não, perdeu agora e sim. Ah, pelo Atlético. É, pelo Atlético. Errou o seu. Ele perdeu um a zero o gol do Gil de cabeça. Não, ele já estava fora de campo. Não importa. Ele assinou assim e jogou. Não, não, não. Pera aí. Pera aí, o Mano acha que não cairia bem o Robinho no Corinthians e o Fasincani falou que cairia bem um a um. Sim. Ele é o cara marcado na história do Jômeis Bençola. Cairia bem um a um. Lógico que cairia, mas não vai nunca. Não, não, mas cairia bem. Cairia. Cairia bem dois. O Robinho jogando, que está jogando agora nas últimas três, quatro partidas, é um dos melhores jogadores. Ah, então convoca para a Copa. Oswaldo Fasco. Não, convoca para a Copa. É para o futebol, para o futebol aqui no Brasil. Não, não, não. Esse futebol, o Xuxelete. Não, mas você está hoje. Oswaldo Fasco, o Robinho cairia bem no Corinthians? Ô! Pergunta para mim. Dois a dois. O Fábio Osormanes. Não daria certo. Não, não, mas cairia bem ou não? Não. Não, mas ele não vai jogar. Não, Robinho. Você lembra o Serginho quando foi vendido para o Corinthians? Não jogou. Ele chegou... Hoje você conversa com o Chulapa, ele fala... E na época ele falava, eu tirei seis meses de férias. Eu passei pelo Corinthians. Eu não joguei. Eu fui para lá. Mas era aqui de carreira. Ele não tinha, não. Ele voltou para o Santos depois. Tipo o Paulo Júnior. O 85. Ele falou para mim, eu fui para lá sem vontade nenhuma. Me venderam. Porque naquela época não tinha história, né? E do Jô não jogou um pouquinho em 77. Ele jogou, foi campeão. João Paulo. O João Paulo. Papinha. Papinha. Foi campeão em 88. O Serginho era tão identificado com o Santos e ainda continua sendo, como o Robinho também é. Se o Robinho for para o Corinthians, o que eu não acredito, ele não vai jogar, ele não vai ter tesão para jogar. Então deu três. Ô, veja, escuta aqui. Não, peraí. Eu não posso perguntar. E você? Eu não posso botar porque ele está três. dois a dois. Eu não deveria. Mas como eu tenho voto de Minerva... Minerva? É. Mas você pode votar. Por gentileza. Robinho no Corinthians. Posso te imitar? Ué. Posso? Pode. Vamos ver. Gente, vocês estão loucos, meu. O Robinho joga tranquilo. O Robinho no lugar do Robinho. O Mano que é o Corinthians com o Darinta. O Paulo Nunes jogou no Corinthians também deu certo. É diferente. É errado. É diferente. O jogador quando ele é muito rotulado num clube, cara, o jogador quando ele é identificado com o clube, é difícil dar certo em outro, cara. Vamos ver. O Serginho Chulapa, ele era muito ligado ao São Paulo e deu muito certo no Santos. Não, ele é torcedor de Santos. É diferente. Sim, mas tudo bem. É que nem o Viola. É que nem o Viola no Palmeiras. O Palmeiras, o Viola, ele é identificadíssimo com o Corinthians, mas ele sempre foi o Palmeiras. Sim, mas o Serginho até ir jogar no Santos, a identificação dele com o São Paulo era enorme também. É o segundo marquineiro da história de São Paulo. Não, ele quando foi contratado pelo São Paulo... Mas eu também acho, eu concordo que o Robinho não jogará no Corinthians, não. Vamos ver quem está mandando o WhatsApp. Tchau, 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 tchau.